Música 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 E pra pegar o meu amor Venho cavar do jeito que eu mereço Chegará com respeito, me mereço Esse é meu preço, é meu preço Pra ganhar no meu amor Cri que me amar do jeito que eu mereço Chegar com respeito no meu interesse Esse é o meu preço, é o meu preço Só quero a minha falar Cri que o chalera me puderá Chegar com o betacal de paciência Pra dar uma tropeza a minha carência Se quiser me amar e me adorar Assim, nesse jeito que eu sou Você vai, 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 vai Você vai, 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 vai Você vai, 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 vai Você vai, 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 vai Soltejo pelo sim, Deus me fez assim Um eu vou ter sucarada, outro eu chego a mulherada Corre pra cima de mim pra quem? Pra ganhar de julgador, pra ganhar de julgador 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 Bebe na boca, bebe na boca Bebe na boca, bebe na boca Bebe na boca, bebe na boca Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou